Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, vídeo de hoje, pessoal, a gente vai conversar um pouco como é que a gente aqui no Canario inicia a formação de uma família, tá certo? Então, pra vocês que tem curiosidade, pra vocês que pensam em iniciar uma família com escalonamento genético bem feito, aconselho vocês demais a assistir esse vídeo até o final, tá certo? Que aqui a gente tem uma dica massa. Aqui eu vou acasalar, já coloquei na verdade pra acasalar um amarelo mosaico clássico, tá certo? É um amarelo mosaico linha macho, com uma fêmea amarelo marfim mosaico também pra macho. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí e vocês, no final desse vídeo, vocês vão entender qual o meu objetivo com este casal, tá certo? Primeiramente, meu povo, para quem ainda não me conhece, me chamo Luiz Neto, sou criador e proprietário do Canario Recife. Aqui, pessoal, procuro desenvolver conteúdos voltados para a criação de Canario, tá certo? Então, se você gosta de reprodução, manejo, concurso, enfim, natureza voltada pra Canario, aqui é um ótimo local pra você estar conosco, tá certo? Então, se você ainda não está conosco, comece a seguir a gente aí no nosso canal, eu tenho certeza que você vai adorar. Pessoal, é o seguinte, vamos lá, vamos pro conteúdo aqui. Aqui eu tenho um casal, que esse, o macho aqui, ele é um amarelo mosaico linha macho tradicional, vamos chamar de clássico, tá certo? Pra facilitar o entendimento. Já essa fêmea, deixa eu tentar aproximar pra vocês verem. Essa fêmea, ela é uma fêmea de amarelo marfim mosaico linha macho, ou seja, qual é a diferença? A diferença é que a tonalidade do lipocromo, quem não sabe o lipocromo nessa função aí é o amarelo, tá certo? Toda vez que você olhar o amarelo, você entende logo como lipocromo. O que é que acontece no marfim? O lipocromo, ele é mais diluído, é mais fraco, vamos dizer assim, tá certo? Então, qual é a real intenção desse casal? Vamos lá, vamos facilitar. Primeiro, esse filhote, pessoal, ele é um filhote, inclusive ele é filho de um pássaro meu, que foi campeão pernambucano, ele é filho de um campeão, tá certo? Mas o X da questão é que esse filhote, ele é um possível portador de branco, ou seja, o pai dele me deu muito branco recessivo. Pois é, muita gente não sabe, mas casais de amarelo mosaico, eles podem dar filhote de branco, assim como vermelho mosaico, tá certo? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Enfim, esse filhote, pessoal, provavelmente é um filhote amarelo mosaico portador de branco recessivo. Por ser um portador de branco recessivo, pessoal, naturalmente o branco dele é mais puro, o branco é mais natural e mais bonito, tá certo? Por mais que ele não seja um portador, mas se ele não for um portador, mas a origem genética dele é de uma brancura muito legal. Então, assim, a gente vale a pena espalhar essa brancura para outras famílias. Então, o que é que eu estou fazendo? A gente sabe que o marfim, naturalmente, o branco não é tão limpo como o branco, por exemplo, desse amarelo mosaico que vocês estão vendo aí. É um branco mais, digamos, que encardilho. Então, qual é a intenção desse casal, pessoal? É que os filhotes, eles venham com o branco mais puro. A primeira intenção aqui é a brancura, tá certo? Vamos entender lá o que é que eu posso obter desse cruzamento. Nesse cruzamento, todos os filhotes que eu vou obter aqui são amarelo mosaico clássico, ou seja, tanto o macho como a fêmea vai ser a cor igual ao pai, tá certo? Amarelo mosaico. Porém, os de sexo macho, todos eles serão portador de marfim. Deu pra entender? As fêmeas que nasceram desse casal, todas elas serão clássicos e fêmea não porta. E os machos, todos eles vão ser clássicos, puxando ao pai, porém portador de marfim. Então, na primeira evolução genética desse casal, eu já vou ter filhotes portadores de marfim com o branco legal. Deu pra entender? Então, essa é a primeira jogada. Após isso, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou alternar esta fêmea com este outro macho aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Esse outro macho. Esse outro macho já é diferente, pessoal. Esse outro macho, ele é um portador de marfim. Ou seja, esse outro macho, dependendo com a fêmea que eu coloque, já vai me dar machos marfim. Deu pra entender? Então, se eu tenho um macho marfim e acasalo ele com essa fêmea marfim, o que é que eu vou ter? Quando eu ter esse macho, que é portador de marfim, acasalando com a fêmea marfim, eu vou ter 50% de tudo. Eu vou ter, em relação aos filhotes machos, eu vou ter machos 50% marfim e 50% portador de marfim. Já as fêmeas vão nascer 50% marfim e 50% clássica. Deu pra entender? Então, de acordo com esse casal, todos os filhotes, quando eu cruzar, esse macho que é portador com essa fêmea, vai nascer 50% de tudo. Já esse casal, não. Quando eu cruzar, vai nascer todos os filhotes clássicos, puxando para o pai, tá? Porém, os machos, de sexo macho, vai nascer tudo portador de marfim. Então, quando for no ano 2025, eu vou acasalar filhotes desse casal com os filhotes desse casal. Eu já vou obter o que aí, pessoal? Eu já vou obter, no segundo ano de geração, lá em 2026, eu já vou obter filhotes, teoricamente, com a brancura ideal e com lipocromo muito legal. Então, vocês notem que quando a gente fala de uma evolução de neta, de uma construção de uma família, dura aí uma média inicial de dois anos, tá certo? Mas o que é que eu quero falar? Se isso aí, o cruzamento dessa fêmea com esse macho, eu já vou ter filhotes, linha macho, do sexo macho para disputar? Teoricamente, sim. Mas lembre-se, disputar é uma coisa, um campeonato, tá certo? Mas a gente precisa trabalhar a evolução genética. Então, assim, a evolução genética desse casal, com o que a gente entende, é lá para 2026, 2027, a gente começar a disputar, digamos assim, mais forte, tá certo? Se vocês notarem, esse macho é completamente diferente daquele. Esse macho, ele é um corpo físico maior, tem uma máscara maior, já esse aqui tem uma máscara menor, tá certo? E até o porte físico dele é menor. Lembrando sempre, pessoal, toda ave, quanto maior a máscara, maior vai ser as infiltrações espalhadas pelo corpo, tá certo? É inevitável, tá bom? Quando a gente fala infiltração, não confundir em infiltração com a qualidade do branco, tá certo? Infiltração, o que é infiltração? É o nascimento, o surgimento de penas com pigmento amarelo, aonde deveria ser branco, deu para entender? Isso sim é uma infiltração. Eu não estou falando que o branco vai ser mais encardido, não é isso não, tá certo? Quanto mais infiltrado, maior o tamanho da máscara, tá certo? Então, por que esse macho aqui não tem uma máscara tão grande como o primeiro? Porque esse máscara, ele é muito bom de branco, tá certo? E a qualidade dele não é relativamente o tamanho de máscara, em 5 pila brancura. Então, a gente precisa trabalhar esse fator. Então é isso, pessoal. Vídeo legal, vídeo bacana. A gente gostaria muito de explicar um pouquinho sobre isso. Próximo vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de não casal de amarelo mosaico nascer um branco, a gente vai conversar sobre isso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, pessoal, não esquece. Deixe o like que é importante e mais para o canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus amigos. Tamo junto.